Em procissão, em Romaria, Romeiro ruma para a casa de Maria. Em procissão, feliz da vida, Romeiro vai buscar a paz de Aparecida. E cada qual tem uma história pra contar, o coração de cada qual tem um motivo pra rezar. Vem pra pedir, agradecer ou celebrar, ai quem tem fé no infinito sabe aonde quer chegar. Romeiro se Aparecida! Em procissão, em Romaria, Romeiro ruma para a casa de Maria. Em procissão, feliz da vida, Romeiro vai buscar a paz de Aparecida. Eu vim de carro, eu vim de trem, eu vim a pé, eu vim de perto, eu vim de longe, eu vim sereno, eu vim com fé. Que nem se fosse até o lar de Nazaré, pra conversar com Jesus Cristo, com Maria e com José. Todo mundo agora! Em procissão, em Romaria, Romeiro ruma para a casa de Maria. Em procissão, em procissão, feliz da vida, Romeiro vai buscar a paz de Aparecida. É! Fonte de amor e luz, estrela que conduz aonde vai a estrada. A fé que alimenta a alma, o poder da palma, quem não crê em nada. É a força de uma oração, é a prova do perdão, seu manto azul anil. É salvação a toda hora, é lágrima de quem não chora, Nossa Senhora do Brasil. Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa-se, eu não sei rezar. Estenda sua mão, me abra o coração, ensina a saber amar. Estenda o seu manto, de paz e acalanto, o amor mais puro e verdadeiro. Bendito é o perdão, que abre o coração, do povo brasileiro. Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa-se, eu não sei rezar. Estenda sua mão, me abra o coração, ensina a saber amar. Estenda o seu manto, de paz e acalanto, o amor mais puro e verdadeiro. Bendito é o perdão, que abre o coração, do povo brasileiro. E o Brasil de Nossa Senhora Aparecida merece uma salva de palmas. E os romeiros, Reinaldinho, Padre Reinaldo. Olha que maravilhoso. Se acontecer um barulho perto de você, É um anjo chegando para receber Suas orações e levá-las a Deus. Então, abre o coração e comece a louvar Sinta o gozo do céu e se derrama no altar Que o anjo já vem com a benção nas mãos Tem anjos voando nesse lugar No meio do povo, em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Quando os anjos passeiam A igreja se alegra Ela canta, ela chora, ela rir e congrega Abala o inferno e dissipa o mal Sinta o vento das asas dos anjos agora Confia, irmão, pois é a tua hora A benção chegou e você vai levar E agora vai Tem anjos voando nesse lugar No meio do povo, em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem me escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre Para sempre Para sempre Amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso Por isso eu estarei Estarei aqui Quando tudo parecer Sem solução Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Se Deus quiser